Se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. Essa frase foi dita por Aaron Buffett, que é o maior investidor do mundo, conhecido como o maior investidor do mundo, ou seja, um cara que sabe como se ganhar dinheiro. E nesse vídeo eu vou te explicar os dois princípios obrigatórios se você quer ganhar dinheiro enquanto você está dormindo. E mais do que isso, mais do que te falar esses dois princípios, eu vou te falar três coisas práticas. Duas dessas eu faço e uma outra coisa que eu possivelmente faria se estivesse começando hoje, nessa ideia de ganhar dinheiro sem estar trabalhando ali no momento, três coisas que eu faria. Tá certo? Então vamos lá para a gente conversar sobre isso nesse vídeo. E a primeira coisa que você precisa ter, inicialmente aqui os dois princípios, a primeira coisa que você precisa ter para você ganhar dinheiro enquanto você está dormindo é aceitação. Aceitação. Como assim, Fabrício? Aceitação? O que é isso? É você aceitar essa possibilidade. É você aceitar que isso é real. Aceitar que você pode fazer isso. Por que isso? Esse canal onde eu falo primordiamente sobre a questão da mentalidade. Tudo começa aqui. E muitos de nós aprendeu a forma de ganhar dinheiro, uma forma tradicional. Ou seja, trabalhando por aquilo. Trabalho, recebo. Trabalho, recebo. Trabalho, recebo. Então, ganhar dinheiro sem estar trabalhando é uma coisa que para muitos de nós não é natural. É uma coisa estranha. Então, é preciso uma aceitação. É preciso ter um merecimento para isso. Muitas vezes você não acha merecedor. Isso acontece e muito. Então, esse é um primeiro trabalho que é preciso ser feito. É isso. É um trabalho interno para aceitar isso. E a segunda coisa obrigatória a ser feito é ter uma ação para isso acontecer. Existem, tem alguns vídeos no YouTube que falam, ganhe dinheiro enquanto você está dormindo e tal. Que é uma reprogramação mental que acontece enquanto você dorme. Maravilha. Mas eu sempre deixo claro. Para você ganhar dinheiro enquanto está dormindo, você vai precisar fazer algo enquanto está acordado. Então, é muito importante ficar claro isso. Só que existe... Que algo, vamos dizer assim, que você pode fazer para isso? Não é qualquer coisa. Você precisa fazer alguma coisa, mas não é qualquer coisa. Não é qualquer tipo de ação que você faça que vai te gerar isso. Então, antes de eu te falar as três formas... Então, eu vou te explicar aqui três formas práticas que você pode fazer isso. Mas antes de eu te falar sobre isso, eu quero trazer para você conceitos desse livro aqui, que eu já trouxe algumas vezes, né? O Segredos na Mente Milionária. Aqui ele mostra duas possibilidades de você fazer dinheiro enquanto está dormindo. Então, eu vou comentar aqui com você e daqui a pouco vou citar essas três coisas que você poderia fazer de forma prática. Então, vamos ler um trechinho aqui para ficar bem claro. Olha, observe que há uma boa chance de que o estilo de vida que você almeja custe caro. Consequentemente, para ser livre, você terá que ganhar dinheiro sem trabalhar. O rendimento sem trabalho é chamado de rendimento passivo. Para vencer no jogo do dinheiro, o objetivo é ter um rendimento passivo que dê para pagar o seu estilo de vida desejado. Em suma, você se torna financeiramente livre quando o seu rendimento passivo excede as suas despesas. Então, a primeira coisa aqui, como eu disse, é um trabalho mental. Esse livro ajuda muito nesse sentido, né? Para ser livre, você terá que ganhar dinheiro sem trabalhar. Então, vamos dizer que isso aí já está ok para você. Aí, vai citar duas opções aqui. Identifiquei duas fontes primárias de rendimentos passivos. A primeira é o dinheiro que trabalha para você. Isso inclui ganhos de investimentos que englobam ações, letras de câmbio, mercado financeiro, fundos de investimentos, assim como hipotecas e outros ativos que se valorizam e têm liquidez. Então, o que ele quer dizer aqui? O dinheiro que trabalha para você. Ou seja, aí eu tenho, sei lá, 100 mil reais, 50 mil reais, 200 mil reais, 1 milhão de reais, enfim. Eu coloco esse dinheiro em algum rendimento, seja ele mais tradicional, seja ele mais não tão tradicional, seja ele mais arriscado e eu recebo juros através disso aí. Ok. É uma forma. É uma forma de você estar ganhando dinheiro dormindo. Eu tenho lá, sei lá, exemplo, tenho 1 milhão lá no banco e vamos supor que esse 1 milhão me gere 1% ao mês. Então, eu estou recebendo aí 10 mil reais por mês sem estar trabalhando. Ok. Qual que é o problema disso? Para você fazer isso, você já precisa ter dinheiro. Então, é óbvio, é algo que funciona e funciona muito bem. Mas para isso, você já precisa ter dinheiro. Como fazer quando você não tem dinheiro? Aí, que é o ponto principal aqui. Ó, a segunda grande fonte de rendimento passivo é o negócio que trabalha para você. São os rendimentos contínuos de negócios cuja operação não depende do seu envolvimento pessoal. Como? Aluguel de imóveis, royalties de livros, músicas e programas de computador. Licenciamento de ideias, franqueamento de marcas, propriedade de depósitos e marketing de rede ou multinível. Para citar alguns. Isso também inclui montar qualquer negócio que esteja sistematizado para operar sem a sua presença. Volto a dizer, é uma questão de energia. A ideia é que o negócio e não você funcione e produza valor para as pessoas. Então, vamos lá. Antes de entrar nas três formas práticas que eu vou te dar como ideia aqui, vamos entender isso aqui. Então, já entendeu que é preciso estar mentalmente aberto a isso acontecer. Uma das formas de você ganhar dinheiro assim é você já tendo dinheiro e sabendo onde investir esse dinheiro. Ok? Mas caso essa não seja uma possibilidade, você vai precisar ter um negócio que trabalhe para você. O que é um negócio que trabalhe para você? É um negócio que funcione sem a sua presença. Então, para ficar claro, o que não é um negócio que trabalha para você? Se você for, por exemplo, um mecânico de automóveis e é só você trabalhando. Ah, você é um eletricista, você é um bombeiro, enfim. Mas lembra, isso deixa que seja só você. Pode ser que você tenha uma rede. Ah, eu tenho aqui cinco pessoas que trabalham para mim. Pô, aí beleza, você tem um negócio que trabalha para você. Faz sentido. Mas às vezes esse negócio não vai te gerar dinheiro quando está dormindo. Por exemplo, uma oficina mecânica e tal. Talvez não. E aí, entra essa parte aqui de qualquer negócio que esteja sistematizado. Isso é um dos princípios que eu mais gosto. Então, dito isso, você já entendeu aqui a importância, os princípios. Talvez você está perguntando assim, Tá, Fabrício, mas como que eu consigo isso de forma prática? Aí eu vou te dar três ideias aqui, das quais duas eu aplico e uma tem pessoas bem próximas que aplicam. Tá certo? A primeira ideia, que é a que eu não aplico, pelo menos por enquanto, é o marketing de rede. Ou marketing multinível. Eu, sinceramente, eu já fui uma pessoa muito com preconceito com marketing de rede ou multinível. E eu sei que muitas pessoas têm também. Porque existem algumas empresas que se dizem ser de marketing multinível, mas são pirâmides financeiras. O negócio é conseguir colocar cada vez mais pessoas, não tem nenhum produto envolvido ali. Mas já há algum tempo eu tirei esse preconceito de lado. Então, é algo sim que eu vejo com bons olhos. Por que o marketing de rede ou multinível é interessante? Porque você, criando ali a sua rede, as pessoas que estão na sua rede vão trabalhando e você vai ganhando em cima do trabalho que aquelas pessoas fazem também. Então, é algo muito interessante, muito interessante mesmo. Normalmente, vai ter uma entrada baixa, uma dificuldade baixa de você entrar. Normalmente, você vai precisar fazer um investimento, mas nem se compara com o investimento de você abrir um negócio físico. Por exemplo, você já, normalmente a empresa já tem toda uma estrutura ali, já tem toda uma estratégia de vendas, não é algo que você vai precisar começar do zero. Então, faz muito sentido. Tem pessoas próximas, como eu digo, pessoas da minha família, amigos, pessoas que trabalham comigo, que estão inseridas em empresas de marketing multinível. Então, é algo que eu vejo hoje com muitos bons, muito bons olhos mesmo. Então, essa seria a minha primeira opção. Se você quer ganhar dinheiro sem estar trabalhando, essa é uma excelente opção. Sempre lembrando, para ganhar dinheiro sem trabalhar, você precisa trabalhar um tanto bom antes. Ok? Então, a primeira opção, marcha multinível. A segunda opção é algo que eu faço, é algo que eu tenho e que me rende um valor. Não é nada de usorbitante, para a minha realidade, mas é um valor que, sem fazer absolutamente nada, mesmo eu continuo recebendo. Que é você ser... Eu vou colocar um termo aqui, afiliado, que é um termo que a maioria das pessoas conhece. Você ser afiliado de produtos que pagam uma recorrência, baseado na venda que você faz. No caso, o que eu tenho não é exatamente uma afiliação. Eu comprei uma espécie de franquia de uma empresa, uma empresa de marketing digital, que é uma empresa de construção de páginas, de envio de e-mail marketing, que é a Builderall. E eu vendo, eu vendi... Hoje eu não ofereço tanto, mas eu vendi para algumas pessoas essa ferramenta e essas pessoas, como é uma ferramenta de recorrência, ou seja, elas vão pagando todos os meses, eu recebo um valor todo mês baseado nisso. Agora, nesse mês de dezembro, vai completar três anos que eu adquiri essa franquia. E tem pessoas que adquiriram três anos atrás que continuam fazendo o pagamento até hoje. Porque é uma ferramenta... Por exemplo, ela funciona para a criação de site, por exemplo. Então, a pessoa criou um site, ela vai continuar com o site ali. Ela não vai deixar o site. Então, a chance dela deixar de pagar é pequena. Então, tem pessoas que compraram três anos e eu continuo recebendo até hoje dessas pessoas que compraram três anos atrás. E isso é possível... Então, como eu digo, no meu caso, eu tenho aí uma espécie de franquia, mas isso é possível através de afiliação também. Tem várias ferramentas, por exemplo. Tem ferramentas que ajudam a vender mais através do WhatsApp. Essa ferramenta, a pessoa paga uma mensalidade. Você pode se afiliar a uma ferramenta como essa, você vende para uma pessoa e sempre que essa pessoa pagar, você vai estar recebendo recorrentemente um valor. Tá bom? Então, esse é um segundo formato que funciona e funciona muito bem. Agora, o terceiro formato, que é o que eu mais recomendo, que é o que realmente vem a grana preta mesmo, como a gente costuma dizer aqui para a gente, é ter um canal de YouTube. E por que ter um canal de YouTube? É um princípio similar a esse que eu falei aqui, da franquia. Esse canal tem cinco anos. E tem vídeos de cinco anos atrás que geram renda até hoje. Então, imagina. Eu estou gravando esse vídeo aqui, agora. Pode ser que esse vídeo, daqui a um ano, ele continue me gerando receita. Olha que loucura que é isso. Muitas vezes a gente faz uma coisa que eu fiz agora e amanhã já não recebo mais nada. Acabou. Imagina você fazer uma coisa e daqui a X anos aquela coisa continuar te gerando dinheiro. É incrível. Isso é possível. Não só é possível. Uma das formas práticas de fazer isso é através do YouTube. E para ficar o mais evidente possível, como que isso funciona ou como funciona para te mostrar resultado prático com relação a isso, eu coloquei aqui no meu canal os vídeos que mais geraram receita. Então, olha só. Tem esse vídeo aqui. A receita tem essa aqui do lado. 11.162, 10.200 e pouco, 8 e pouco, 7 e pouco, 7 e pouco, 5 e pouco, 5 e pouco. Enfim, isso aqui cada vídeo. Vai ter vídeo que gerou 300, 200, 100. Tem vídeo de 4.000, 5.000 e assim vai. Só que isso aqui é com o passar do tempo. Por exemplo, esse vídeo aqui, ele é de 30 de janeiro de 2021. Ou seja, daqui a um mês ele vai completar dois anos que está no canal e ele continua gerando receita. Às vezes, esse vídeo aqui especificamente, vez por outra ele rende 500 reais, 1.000 reais em um mês. Coisa que já foi feito há quase dois anos atrás. Então, o YouTube para mim é algo realmente fantástico. Mas aí, quando eu falo, normalmente, quando você fala sobre ter um canal no YouTube, vem aquelas objeções, né? Ah, Fabrício, mas eu não gosto de aparecer. Eu te falo, é muito possível você fazer dinheiro pelo YouTube sem aparecer. Tem muita gente fazendo. Ah, Fabrício, mas eu não gosto de usar minha voz. Eu acho a minha voz feia. você pode ganhar dinheiro no YouTube sem usar a sua voz. Existem programas que simulam uma voz humana que você pode fazer sem usar a sua voz. Ah, mas eu não tenho a tecnologia, não sei o que. Você precisa ou de um computador ou de um celular com internet. Ah, mas eu não tenho nenhum conteúdo para passar, eu não sei o que passar. Você pode passar conteúdo de outras pessoas. Aqui no canal mesmo a gente faz isso. Tem vários vídeos que você vê aí que tem imagem do Joseph Murphy, do Navel Goddard e outros, do Bob Proctor, conteúdo de outras pessoas que você pode fazer em algumas alterações compartilhar esse conteúdo. Então, assim, qualquer desculpa que você tiver com relação ao YouTube é só uma desculpa mesmo. É muito possível você fazer dinheiro no YouTube mesmo sem aparecer, sem usar a sua voz nem nada disso. É claro que nesse vídeo é impossível te explicar isso. Mas eu criei recentemente um treinamento chamado YouTube para iniciantes. E nesse treinamento eu detalho, eu ensino tudo, tudo o que você precisa para fazer os seus primeiros 5 mil reais pelo YouTube. E por que eu criei esse treinamento? Hoje, um dos braços aqui da minha equipe, da minha empresa como um todo, é na ajuda de empresas com relação ao YouTube. Então, a gente tem mentorias, a gente tem acompanhamentos individuais, só que são os valores maiores. Nossa mentoria, por exemplo, custa 6 mil reais por seis meses. Não é acessível para todo mundo. Então, eu resolvi criar esse treinamento YouTube para iniciantes para você dar o pontapé. Para quem quer esse treinamento? Para quem está do zero, para quem quer começar do zero, ou para quem já começou e tem menos de mil inscritos. Para quem está começando ali no YouTube. Então, se fazer dinheiro sem estar trabalhando faz sentido para você, esse treinamento é para você. Mas lembra aquilo que eu falei. Para você fazer dinheiro sem estar trabalhando, primeiro você terá que trabalhar. é uma máquina, é como uma máquina, só que a máquina precisa ser construída. Então, é preciso você fazer algo para isso. E durante alguns dias, esse treinamento vai estar com um valor bizarramente pequeno, se comparado com o potencial. Então, imagina, algo que, como eu estou te dizendo, o objetivo é alcançar os seus primeiros cinco mil reais. Esse é o objetivo. Clique aqui para você conhecer os treinamentos, você vai ver o valor que ele está, se fizer sentido para você, faça sua inscrição. Está certo? Fez sentido essa conversa? Espero que tenha feito sentido. Deixe um comentário aqui falando o que você achou e deixe um like também se você curtiu esse conteúdo. É isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.